Os pés de morango dando uma limpeza aqui, tirando tanto de mate dentro aqui, nos pés de morango. Ó, os pés de morango, não botaram ainda. Ainda não botaram, mas se multiplicaram e muito. Já estão até enramando pra fora da manilha. Ó, era só um pezinho. Sai, sai, vai pra lá. Vai quem vê aqui, sai. Passa lá, vai. Cheia da cara limpa. Pézinho de quiabo, ó, verdinho. Pézinho de mamão. Pézinho de abóbora. A gente tem alguma abóbora por aqui. Tem não. Já. Pé de acerola. Ah, tem uma ali, ó. Uma abóbora ali. Pé de limão. Ó. Tá, ó. Pé de abóbora. Pé de mamão. Pé de coco. Pé de mamão. Esse aqui eu acho que é um pé de diata. Pé de banana. Aquele trecho ali ainda tem que mandar limpar. Depois a pessoa vem limpar. Pé de acerola. Limão, já falei. Esse aqui é pé de pimenta. Pé de pimenta. Ó. Pé de pimenta roxa. Pé de pimenta roxa. Pé de mamão. Aqui é mais pimenta. Abacaxi. Esse aqui eu não sei o que é. Aqui é de boldo. Pé de manga. Esse daqui. Pé de chá. Agora qual é o chá, eu não sei. Mas é de chá. Aqueles docinhos. Mas pé de quiabo. Esse aqui eu também não sei o que é. Pé de mamão. Pé de quiabo. Já tem até quiabo. Aqui manda limpar ainda, né? Aqui vai até aquele pé de pau grosso ali. Tem a cerca ali de vidinho, né? Tem ali. Especie de maracujá ali. É todo enramando. Ali tem um. Ali tem outro. Atrás tem outro. Nesse aqui tem. Naquele ali tem. Naquele ali tem pé de maracujá. Aqui é outro pé de manga. E agora tá bem limpinho aqui. Esse aqui é um pé de. Piqui. Plantação de milho aí do meu tio. Aí tá. Todo rapor aí, ó. Dá bastante milho. Olha aí como é que fica limpinho, né? Porque aqui tava igual isso aqui, ó. Tava igual isso aqui. O próximo passo aqui é mandar limpar. Porque ali tem. Tem um pé de seriguela. Tem um pé de embu. Tem um pé de jaca ali atrás. E também pra deixar limpo, né? O terreno. Nesse período de chuva aqui é. Olha. O cara terminou segunda-feira. Mas o matatão. Aí pra não. Nascer mato só se jogar veneno. Aí. A mãe não quer que jogue veneno. Pra dar as plantas dela. Mas tá bom demais. Período de chuva, né? Serra toda. Verdinha. Vou mandar limpar. Vou mandar limpar ali. No redor da cerca. O matatão tá grande ali. Esse aqui é um pé de faveira. Agora que eu lembrei o nome. Faveira. Isso fugiu o nome. Esse aqui é um pé de faveira. Esse aqui eu não sei. Esse outro aqui também eu não sei qual é. Nem aqueles ali. Esse aqui é faveira também. Esse aqui também é faveira. 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 São tudo faveira esses aí. Aqui a maioria é tudo pé de faveira. E algumas espécies de piqui. Que o que predomina é isso. Tem pé de caju também. Pé de faveira. Pé de piqui. Esses são os que mais predominam aqui. Essa ali é a casa da minha tia.